Saiu nesse momento. Glorioso se mexe no mercado para substituir Rafael. Veja essa nota. Fala torcedor do Botafogo. Se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que rola no fogão. O Botafogo tem uma dor de cabeça para encarar no começo da janela de transferências. Rafael, com uma lesão grave no joelho esquerdo, não jogará mais em 2023. Recentemente, o clube perdeu Daniel Borges, emprestado para o América Mineiro. Desta forma, a única opção para o setor é Leonel Di Plácido. O alvinegro vai se mexer para encorpar a posição. Isso não quer dizer necessariamente que o Botafogo vai ao mercado para buscar um novo jogador. Com caixa limitado para comprar jogadores, o planejamento inicial era de fechar a janela apenas com a chegada de Diego Hernandes, contratado ainda antes do período de transferências abrir. A situação de Rafael, porém, pode mudar o panorama, mas não é fácil. Sem dinheiro disponível em caixa, o Botafogo dependeria de um aporte vindo do Lyon, outro clube que pertence a John Testor e está dentro da Eagle Holding. O clube francês compraria o jogador com os próprios fundos e o cederia para o alvinegro, Testor explicou o processo em entrevista ao Gé. Nesse sentido, um dos nomes que têm sido observados, e só seria possível mediante um investimento financeiro, é o de Mateo Conte, do Danúbio, do Uruguai. O defensor de 20 anos foi titular da Celeste na última Copa do Mundo Sub-20 tem seis jogos na temporada 2023. Como o aporte viria com o dinheiro do Lyon, o clube francês busca jogadores jovens que possam mostrar potencial de desenvolvimento futuro, caso de Mateo Conte. Jogadores mais experientes, portanto, estariam descartados dentro deste modelo de negócio. O Botafogo já entrou em contato com o staff de Conte para entender as condições de uma possível transferência, mas não abriu negociação e sequer conversou com o Danúbio, porque não recebeu o sinal verde de que poderia realizar um investimento vindo de John Testor. Se não houver acerto com o uruguaio, a solução terá que vir da base. Ryan, lateral direito titular da equipe Sub-20, é visto com bons olhos pela diretoria. A tendência é que o atleta de 20 anos seja chamado para integrar os treinos da equipe profissional nesta semana. O atleta pertence a Chapecoense, inclusive, já fez jogos pela equipe principal do time catarinense. Ryan foi titular do Botafogo na estreia do Campeonato Carioca, na derrota para o Aldax Rio, quando o Alvinegro utilizou a equipe B. E aí, torcedor? Na sua opinião, o Glorioso deve ir ao mercado ou dar oportunidade para o garoto da base? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.